Mas aqui professor, está a homenagem aqui do nome da placa que o vereador ajudou bastante a gente aqui é o Museu de Zoologia Professor Idazi mas porque o nome dele é José Idazi, aí a história todo mundo já conhece mas a gente colocou só o Professor Idazi que todo mundo conhece ele mais como Professor Idazi mas formalmente aqui, que o presidente Bizaí vai assinar, está o Museu de Zoologia Professor José Idazi e através dessa portaria, a partir de agora, vai se chamar Professor José Idazi Parabéns, professor, merece Parabéns Viva aqui o professor Idazi Viva! 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 Viva Goiânia, aí! Viva! Agora nós vamos fazer o corte aqui da fita e nós vamos também depois tomar um café da manhã ali que tem um café da manhã ali, bonita, não reforçado Você quer passar lá, cadê agora? Passa o pessoal daquela... Corta aqui, mano, deixa eu cortar, deixa a menina tirar fora Cadê o professor? Olha lá, oh, olha lá, oh, olha lá, oh, oi Não quer passar por lá, não, irmãozinho? Oi? Ora, oi? Professor Idazi Aê! Vamos entrar e vamos conhecer Viva o Professor José Idazi Vamos lá, conhecê-lo É todo mundo convidado pra conhecer o museu depois de tomar um café da manhã aí Obrigado. Obrigado.